Agora nós vamos para a nossa editoria internacional. E se vocês pensam que a eleição para a Casa Branca esse ano ficará só entre o Trump e o Biden, vocês estão muito enganados. Está correndo por fora o rapper americano Kanye West. E olha, já fez até o primeiro comício e tocou em temas sensíveis. Explica melhor essa história para a gente, Paulinha. Nossa, é uma história meio maluca, né? Porque a gente nem sabe se ele de fato vai conseguir embarcar com essa candidatura. Porque tem ali alguns entraves. Ele registrou a candidatura, mas em vários estados já tinham fechado ali essa possibilidade. Então a gente não tem certeza se de fato essa campanha vai decolar. Mas ele está lá, firme e forte, Kanye West, 2020. Foi no Comitê Eleitoral Federal dos Estados Unidos, apresentou a sua documentação. Foi reconhecido candidato pelo Partido Independente, BDY, que é como se fosse Birthday Party. Porque ele acredita que se ele for eleito vai ser realmente uma grande festa de aniversário para todo mundo. E é verdade, isso que eu estou falando não é tiração de sal, foi assim que ele justificou ali o nome do seu partido. Então, olha, ele já foi reconhecido por Oklahoma e esse primeiro comício dele foi na Carolina do Sul. E ali ele tem que recolher 10 mil assinaturas para ser reconhecido como candidato no Estado. Então, por isso que ele fez ali o seu primeiro comício, digamos assim, né? Você sabe que desde 1853 os Estados Unidos não têm um presidente de partido alternativo. É sempre um democrata ou um republicano. Mas a gente tem aí 2% de intenções de voto para Kanye West. Então, ele está aí nessa briga. Vai brigar contra o Trump, de quem ele sempre foi aliado, e contra o Joe Biden se ele conseguir aí passar por todos esses entraves. Então, nesse primeiro comício teve um momento emocional ali quando o Kanye West estava falando a respeito de aborto. Então, ele disse que a mãe dele poderia ter abortado, que o pai dele era um desejo do pai dele, que a mãe dele tirasse o filho. Então, talvez ele não tivesse nascido se a mãe dele tivesse cometido um aborto. E também que ele e Kim Kardashian chegaram a pensar sobre isso quando ainda namorados e grávidos da primeira filha deles, a North West, hoje com 7 anos. Vamos conferir um vídeo aí desse momento em que o Kanye fala a respeito do aborto. Meu mamãe salvou minha vida. Meu pai queria me abortar. Meu mamãe salvou minha vida. Não teria sido no Kanye West porque meu pai estava muito ocupado. Vamos voltar aqui. O Kanye também falou a respeito do aborto, que ele acredita que deva ser legal, sim, o direito ao aborto, mas que deveria haver uma contrapartida, oferecer-se um milhão de dólares para que essa mulher pensasse se ela não gostaria de ter esse filho. E aí todo mundo meio riu essa hora, mas tipo, acho que era sério. Era uma proposta dele séria a respeito dessa questão do aborto. Aí o Kanye também voltou a falar sobre escravidão numa declaração bastante polêmica ali dizendo que a Harriet Tubman, que é abolicionista e ativista, nunca libertou os escravos de verdade. Que, na verdade, a abolição da escravatura nos Estados Unidos aconteceu apenas com a intenção de fazer negros trabalharem para outros brancos. Vamos conferir um trechinho desse momento que também viralizou na internet. Você vê que a pessoa que estava filmando fala nossa, agora a gente vai embora, né? Porque, tipo, depois dessa, acho que não caiu bem ali dessa espectadora que estava assistindo o Kanye West. Não é a primeira vez, né? Que ele se propõe a ser presidente dos Estados Unidos. Quando ele lançou o álbum dele, Jesus King, em 2019, ele apontou que talvez concorreria em 2024, mas parece que antecipou. E, em paralelo a essa campanha que ele está tocando, algumas pessoas da família têm falado com a imprensa americana dizendo que estão preocupadas com o estado mental ali do Kanye West. Ele que, enfim, já chegou a ser internado por uma estafa mental. Parece que lida com alguns problemas em relação a isso. Perfeito. Joel Pinheiro e Adrilli Jorge, um minuto para cada um, porque neste programa aqui dessa segunda-feira, nós temos que ouvir a nossa audiência através dos tweets. Eu não quero deixar passar isso. Vou tentar. Um minuto, Joel Pinheiro. Vamos lá. Vamos lá. Esse Kanye West é a falência, é ilustra, né? A falência absoluta da nossa cultura de celebridades e da importância de dar para celebridades no debate público. Presidente dos Estados Unidos? Claro, provavelmente é um golpe de marketing dele aí. Mas mesmo assim, sabe, é desmerecer o funcionamento da democracia, o funcionamento da política, é trazer a fama como o grande critério que vai levar alguém a ser eleito ou querer comandar uma nação. E eu não duvido até que tenha alguma intenção política do lado republicano nessa jogada, tá? Porque vai que o Kanye consegue tirar alguns votos aí do eleitorado afro-americano que apoia massivamente o Joe Biden. Mas por se identificar com o Kanye poderia votar nele. É uma possibilidade. A outra seria talvez ele tirar votos conservadores que iriam por Joe. Mas isso eu acho bem mais improvável. Vamos ver o que acontece aí. Oklahoma, que é o estado aí que a gente estava falando, que aprovou a candidatura da primeira. Oklahoma é um estado tradicionalmente republicano, mas que esse ano corre até o risco de virar. Agora, talvez com a presença do Kanye ali isso seja a arma perfeita para não virar o estado. Ok. Adrilizinho, um minuto e dez. Já que o Joel passou dez minutos. Eu não tenho muito problema com cultura de celebridades querendo ingressar na carreira política, não. Desde que a celebridade tenha algum tipo de percepção de mundo, percepção ideológica, de política. Tem que avisar isso para o Luciano Huck como para o próprio Trump. Mas, eventualmente, o Kanye West é uma celebridade. Eu acho que é para realmente tirar votos do Biden, que é o eleitorado negro mais conservador, mais afeito ao Trump, que é minoria extrema, né? Pode ser essa possibilidade, sim. Agora, eu queria comentar a extrema irresponsabilidade, não só do Kanye West, mas como da mídia, como de político, de debater esse tema que é tão complicado, que é o aborto, de maneira tão irresponsável. Primeiro, em vez de falar tanto em aborto, por que não se fala de maneira tão muito mais sistemática, incisiva e ostensiva sobre prevenção à gravidez? Por que focar a atenção simplesmente no aborto, que é uma questão muito delicada? Para encerrar, Adriles. Eventualmente, mais uma vez, até dois meses de gravidez, você tem um embrião. Depois desse embrião, cria-se um feto. Um feto tem cabeça, tronco, membros, cérebro e afeto. Aí, depois desse período, vira simplesmente assassinado. Aborto é uma questão séria, que envolve saúde pública e envolve, sobretudo, a possibilidade de um homicídio, de um feto. Mais uma vez, Adriles, um minuto, um minuto, Adriles. A questão deve ser prioritariamente prevenção à gravidez e não aborto, como todo mundo fala isso. Gente, um minuto é um minuto. Pô, mas é difícil. É, mas o problema não é meu. Vocês que têm que se organizar desse jeito. Eu quero ouvir a Paulinha agora. É você no singular, Paulo. Vai lá, Paulinha. Nossa, Kanye West, desde que tirou o prêmio da Mundo da Taylor Swift, só erra na vida, né? É. E, sei lá, eu acho isso uma grande besteira. Como o Joel falou, pode servir de uma cortina de fumaça para as discussões que realmente importam, né? Ali nos Estados Unidos. E, pelo que eu entendi aí, de toda essa tour que ele vai ter que fazer para conseguir, de fato, ser candidato, pode ser que isso nem venha a acontecer. Então, espero que ele lê esse outro disco, porque ele é um grande artista da música.